Aqui no canal fiz um vídeo em que mostra alguns atores que recusaram papéis que foram um verdadeiro sucesso no cinema. Hoje vou mostrar que o mundo da música não é muito diferente. Várias canções que são hits hoje em dia foram rejeitadas por vários cantores e como diria o ditado, ah se o arrependimento matasse. Meu nome é Júnior e você vai ver no canal Mundo Bizarro, cantores que rejeitaram canções que viraram hits. Em maio de 2019, o Brasil perdeu o cantor Gabriel Diniz. O artista, além de cantor, era compositor e multi-instrumentista. Ele já era conhecido e tinha uma carreira bastante sólida no Nordeste, mas só foi com o hit Jennifer que ele passou a ser conhecido no país inteiro. É impossível você não conhecer essa música que ficou em primeiro lugar entre as canções mais tocadas nas rádios e nas paradas de streaming no Brasil, se consolidando como o hit do verão de 2019. Jennifer, segundo o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, foi a música mais tocada no Carnaval de 2019. No YouTube, o vídeo da canção conta com mais de 263 milhões de visualizações. Mas você sabia que a música foi inicialmente gravada pelo cantor sertanejo Gustavo Lima? Pois é, os compositores da canção mostraram ela para Gustavo, que a princípio tinha gostado. Ele chegou a comprar todos os direitos autorais de Jennifer e gravar em estúdio. Só que o cantor ficou cozinhando a música por quatro meses. Foi quando o Gabriel Diniz foi apresentado à canção. Ele falou com Gustavo Lima que cedeu a canção a ele. E a canção virou o que virou. Hoje, sobretudo com a morte do cantor Gabriel Diniz, Gustavo Lima não se arrepende de ter deixado a música, pois foi um meio para que Gabriel fosse ainda mais conhecido no Brasil inteiro. A canção I Don't Want To Amiss A Thing é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores canções de todos os tempos. Ainda hoje, é uma das músicas mais pedidas da banda norte-americana Aerosmith. Entretanto, a interpretação inconfundível de Steve Tyler não era a primeira opção para a canção. I Don't Want To Amiss A Thing foi escolhida para ser trilha sonora do filme Armageddon. E a autora da canção, Diane Warren, revelou que a música seria interpretada pela cantora Celine Dion. É, já parou para pensar como seria essa canção na voz da cantora? Um dos executivos da gravadora achou que a música seria interessante numa pegada mais rock. Ele entregou para a banda de Steven Tyler, que gravou uma demo. A gravadora e o estúdio de cinema amaram a versão. A música, na versão do Aerosmith, foi um verdadeiro sucesso. Entrou em primeiro lugar na Billboard americana logo na estreia. E ficou quatro semanas na mesma posição. Além de ter sido indicada ao Oscar. É realmente um clássico. Dessa vez, não dá nem para dizer que Celine Dion está arrependida. Já que tiraram a música dela sem ela sequer saber. Outro caso curioso no mundo sertanejo foi revelado recentemente pelo cantor Marcos, da dupla Marcos e Bellucci. Durante a polêmica envolvendo a cantora Paula Fernandes e o cantor Luan Santana por conta da música Juntos e Shallow Now, Marcos gravou um vídeo curto no Instagram para consolar sua amiga Paula Fernandes. Ele contou que o principal hit da dupla, Domingo de Manhã, era para ter sido uma parceria com o cantor Luan Santana. E que o cantor furou na última hora. Pouco tempo antes da gravação, a produção de Luan Santana avisou que o cantor não poderia participar da canção com Marcos e Bellucci. Que inclusive estava passando por um momento difícil na carreira. E contar uma historinha rapidinho. Em 2014, nós fomos gravar um DVD e nós estávamos num momento muito ruim da nossa carreira. Aquele momento de baixa total e nada estava dando certo. Tanto é que nós gravamos o DVD no fundo da casa de Sorocaba. Para não ter custo. Para que esse DVD não tivesse custos. E ligamos para vários amigos para eles nos ajudarem com esse DVD. Um deles foi o Luan Santana. A gente pediu a participação especial dele. Ele topou participar com a gente. A equipe do Luan entrou em contato com a gente falando que o Luan não poderia participar do nosso DVD. Por motivos dele. Com certeza algum motivo plausível. E infelizmente ele não pôde no nosso DVD. Nós gravamos essa música sozinhos. O nome dessa música é Domingo de Manhã. Essa música fez o que fez com a nossa carreira. E estava no plano de Deus algo muito maior do que o nosso plano. Então Deus sabe o que faz. Por exemplo. Se nós tivéssemos gravado essa música com o Luan. Provavelmente nós teríamos dividido o sucesso dessa música com o Luan. Assim como nós dividimos o sucesso da música Aquele 1% com o Safadão. Para muita gente a música até é do Safadão e não nossa. Quando a música não é. A música é nossa. Mas nós dividimos. Então Deus sabe o plano de todas as coisas. A música que foi lançada em 2014. Figurou como uma das canções mais tocadas no Brasil. Ficando 29 semanas entre as 10 maiores. Chegou a ficar em segundo na Billboard Brasil. E foi indicada aos melhores do ano da Globo. Não precisa nem dizer quem saiu perdendo com a recusa. Britney Spears era um fenômeno no final da década de 90. Início dos anos 2000. Mas o fato é que de lá pra cá nunca mais a cantora lançou um hit mundial. Em 2007 ela ainda perdeu uma grande oportunidade de continuar no topo das paradas. Após rejeitar nada mais nada menos que a canção Umbrella. Que como você deve saber foi lançada pela cantora Rihanna. A música além de ter sido uma revolução na carreira de Rihanna. Fez com que ela faturasse um Grammy. Maior prêmio que uma canção pode receber. E ainda foi eleita como terceiro grande hit de 2007 pela Rolling Stone. E foi o segundo single mais vendido nos Estados Unidos naquele ano. Mesmo lançado em período de internet. Em 2012 o CD com a música já havia vendido mais de 4 milhões de cópias só nos Estados Unidos. O videoclipe da música no YouTube. Mesmo postado após 2 anos do lançamento. Ou seja, perdeu o hype inicial da canção. Atingiu quase 500 milhões de views. São números impressionantes. Por isso a canção é um marco tão importante na carreira da cantora Rihanna. Mas não quero ser injusto aqui com a Britney Spears. Se é que ela precise da minha compaixão. Mas ela sequer ouviu a canção. A rejeição foi feita pela editora discográfica dela. Então podemos dizer que não foi uma falta de feeling dela. Mas de sua organização. É isso aí pessoal. Muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal Mundo Bizarro. Curtam e compartilhem esse e os outros vídeos do canal. E curtam também a nossa fanpage lá no Facebook. Não deixe de me seguir lá no Twitter. Beleza galera? Deixe seu comentário aqui embaixo. Um grande abraço a todos. E até mais. Um grande abraço.